Ei pessoal, vamos embarcar em uma aventura na água com esse gigante parque aquático AquaPlay Adventureland. Ele tem um monte de recursos legais, como um canhão de água esguinchando, uma cachoeira maneira e um elevador de barco de verdade que leva um toboágua. Com certeza parece incrível de montar e quando terminarmos, podemos levá-lo pra fora e enchê-lo com água. Então, vamos abrir esse carinha e ver como são as peças lá dentro. Tudo bem, vamos dar uma puxada. Aí vamos nós. Aqui estão todas as peças. Uau! Com certeza é muita coisa. Definitivamente vamos precisar das instruções. E parece que a primeira coisa que precisamos fazer é começar a construir o formato da pista. E vamos montar tudo usando as peças retas, algumas curvas para as viradas e umas peças T para quando a pista se dividir. Agora, vamos começar. Tudo bem, a primeira coisa que precisamos é de uma das peças retas e vamos anexar nela um desses conectores para que possamos ligá-lo a outras peças. Ótimo! Agora que está conectado, podemos montar aqui. E então precisamos de nossa primeira peça curva para podermos começar a virar a pista para o outro lado. E usando o nosso conector vermelho, podemos encaixar assim. E como estamos levando a pista para o outro lado, precisamos de mais uma peça curva. E é importante garantir que se encaixem bem para que a água não vaze. Ótimo! Agora precisamos de outra peça reta para passar aqui, ó. Com essa no lugar, ela vai fazer com que nossa pista se pareça com a letra U. Falando em letras, é hora da nossa primeira peça T. Porque nossa trilha vai se dividir em duas direções diferentes. Uma vai continuar indo em frente e a outra vai dar uma volta. E já é hora da nossa última peça em T. Vamos usar isso para dividir a pista mais uma vez. Dessa forma, quando terminarmos, ela vai parecer uma figura 8. Mas primeiro temos que ter certeza de que tudo está bem encaixado para que nada vaze. Tudo bem! Agora podemos começar a fechar o nosso último loop começando com a peça curva. E com isso estaremos quase terminando o contorno da nossa pista. E a peça curva vai nos ajudar a fazer o loop de volta ao topo. E como estamos fazendo um grande oval aqui, precisamos da nossa última peça reta. E agora a última peça curva vai fechar a pista de volta. Tudo o que precisamos fazer é encaixar no lugar e o contorno vai estar pronto. As duas últimas aqui, tudo bem! Ótimo trabalho! Aham! Agora podemos usar este portão amarelo para ajudar a mudar a direção dos barcos. Quer adivinhar o que essa peça faz? Na verdade, é uma roda giratória que podemos usar para empurrar a água para mover nossos barcos. Essa pista vem com alguns cenários. Aqui está uma grande colina verde que vai bem aqui e podemos colocar algumas decorações em cima dela. Como esta pedra cinza, abaixo dela tem um círculo que a ligará à colina. E no topo dela podemos pôr outra pedra menor. Isso vai segurar nosso canhão de água esguinchante, que vai atirar nos barcos enquanto eles contornam a pista. Agora podemos pegar este tronco de árvore e algumas folhas para plantarmos nossa própria árvore na colina. Uau! Parece muito legal, eu devo dizer! Aqui está, árvore! Em seguida, precisamos começar a fazer nosso elevador e o toboágua. Assim que encaixarmos essas duas peças marrons, teremos a parte principal da estrutura. E mesmo um toboágua não gosta de chuva, então, além disso, vamos encaixar esse telhado marrom mais escuro. Essas duas nadadeiras vão nos ajudar caso algum dos barcos fique preso no toboágua. Se acontecer, é só girá-los e impulsionar os barcos. Agora vamos inverter para que possamos começar a trabalhar na parte do elevador. Essas duas peças aqui vão ser usadas para tirar os barcos da água. Em seguida, basta deslizar para a perna do toboágua e isso vai nos permitir mover os barcos para cima e para baixo, sempre que a gente quiser. Viu? Assim! Agora que temos nosso toboágua, podemos encaixá-lo neste pedaço de montanha rochosa. Vamos garantir que as pernas estejam encaixadas para que não saiam enquanto brincamos. E aqui vamos nós. Esse pedacinho aqui vai ajudar a controlar a água da cachoeira. Agora, assim que adicionarmos tudo à nossa pista, nosso conjunto vai estar completo. Confiram, amigos! É um dos maiores brinquedos que já fizemos! Bom trabalho! Mas como é um brinquedo de água, vamos ter que levá-lo para fora para não fazer bagunça, não é? Tudo bem! Agora que o colocamos do lado de fora, vamos encher com água. Uau, minha nossa! Isso é pesado! Tudo bem? Aqui vai! Só mais um pouco. Tudo certo! Isso deve dar! Agora podemos encher nosso esguicho de água. Vamos abrir o plug aqui e mergulhar. Ok! Acho que deve estar bom. Sim! Funciona! Tudo bem! Agora que enchemos de água, vamos pegar alguns barcos para brincar. E o nosso primeiro vai ser este azul. E vai ser dirigido por nosso filhote policial, o Chase. Tudo bem, Chase! Aqui está! E nosso segundo barco é este vermelho. E vai ser dirigido pelo Marshall, nosso filhote de resgate dos bombeiros. Quem você acha que vai conduzir o amarelo, hein? Se você disse Rubble, está certo! Bom trabalho! Ele é o filhote de construção da Patrulha Canina e adora a cor amarela. O próximo é o nosso barco rosa e vai ser conduzido pela Sky, nossa filhote de resgate aéreo. Ah, ela parece muito fofa, não é? Agora o nosso barco laranja que vai ficar com o Zuma, o filhote de resgate aquático da Patrulha Canina. E como este é um brinquedo aquático, aposto que ele vai adorar. E nosso último barco é este verde aqui, que vai ser levado pelo Rocky, o filhote de reciclagem da Patrulha Canina. Agora, Rocky, todos nós sabemos que você tem medo de água. Você acha que vai ficar bem aí? Claro, com o barco isso vai ser divertido! Tudo bem, é isso que eu gosto de ouvir. Agora os nossos filhotes estão prontos para entrar na água, começando com o Chase. E podemos usar essa roda aqui para pôr os barcos em movimento. Certo, é a vez do Marshall. Aí está, amigo! E aqui vem o Rubble para a festa. Vamos ver se ele consegue alcançar o Chase e o Marshall. Oh-oh, eles ficaram presos no portão. Mas veja, o Rubble pegou eles. Bom trabalho! Agora aqui vem a Skye pronta para se molhar. E agora o Rocky vai ser corajoso experimentar a água com o resto dos filhotes. Mas o Zuma quer experimentar o toboágua, então vamos colocá-lo no elevador e levantá-lo. Tudo bem, aqui vai ele! Vamos ver isso em câmera lenta? Uau, que grande respingo! Uhul, isso é divertido! Aqui vou eu, pessoal! Espero que essa caverna não fique muito escura. Não se preocupe, eu vou te proteger. Eu quero andar no toboágua, parece divertido. Olha pra baixo! Olha pra baixo! Uau, isso é como um certeza muito divertido! Ei, pessoal! Eu tô na frente! Bom trabalho, Rocky! Ei, legal! Chuveiro grátis! Mas eu não tô sujo! Tome isso! E isso! E isso! Ei, cuidado, Skye! Sim, essa água está molhada! Isso significa que vocês se rendem? Sim, nos rendemos! Nos rendemos! Eu tô no toboágua! Oh, cara! Isso não rima! Pum, pum! Oi, Skye! Lembra de quando você nos resquinchou? Haha! Marshall, me desculpe! Desculpe! Ah! Agora estamos, Kits! Ei, pessoal! Eu vou descer o toboágua! Tem certeza sobre isso, Rocky? Você não é o melhor nadador, hein? É assim, Chase! É assustador! Mas eu quero tentar! Ui! Socorro! Eu caí do meu barco! Oh, não! Filhote de cachorro ao mar! Marshall, pegue o barco do resgate! A caminho! Barco salva-vidas pronto pra ação! Tudo bem, Rocky! Esteja pronto para o acoplamento! Pegue! Entendi! Obrigado, Marshall! Sem problemas! Suba a bordo, Rocky! Belo resgate, Marshall! Talvez nada mais de toboáguas, hein, Rocky? Sim, é emoção suficiente pra um dia! Sim! Hora de secar, pessoal! Haha! Bem, parece que nossos filhotes terminaram de nadar! Então vamos tirá-los e secá-los! Então você e eu podemos nadar a seguir! Só precisamos do barco salva-vidas do Marshall e de uma câmera à prova d'água! Então vamos subir a bordo e dar uma volta na pista! E lá vamos nós pra primeira virada! Haha! Vamos virar à esquerda pra bifurcação e descer a pista por aqui! E assim que contornarmos, devemos ver a caverna! Aí está! Eu vejo isso! Vocês estão prontos pra passar? Uh! Tudo bem! Agora que estamos dentro, podemos ir pra cachoeira! Ah! E como um banho refrescante é bom! Bem, estamos quase parando, mas quero tentar mais uma coisa! Vamos descer o toboágua em nosso barco? Hum, legal! Certo! Estamos no elevador! Vamos subir para o nível superior! Tudo bem, pessoal! Segurem firme! Uhul! Uhul! Ah não! Nós batemos! Mas com certeza foi divertido! Uau, pessoal! Isso foi incrível! Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha! Vejo vocês na próxima vez! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.